Texto enorme converte mais? Essa é uma dúvida que muita gente se faz, uma pergunta bastante comum, porque a gente vê cases como Empiricus vendendo pra caramba fazendo aqueles textos gigantes. Por que eles fazem daquele jeito? Quais são os benefícios? Quais são os prós? Quais são os contras? É o que a gente vai discutir nesse vídeo. Roda a vinheta! Aqui é o Victor Palandi e texto enorme é uma paixão minha, tá? Eu adoro escrever aquelas long copy, né? Esse seria o termo técnico. Long copy, ele vem justamente da ideia de você escrever cartas de vendas mais longas, mais robustas, e assim você fazer alguma conversão do fim, lógico, como toda copy, né? E por que a long copy, ela tende a ter uma vantagem sobre as outras? O ponto importante é que quando a gente fala de copyright, não existe curto ou longo, não existe pouco ou muito, não existe esse tipo de comparação. Por quê? Porque às vezes, vamos imaginar, vamos supor que você descobriu a cura do câncer. A cura do câncer, você tem ela encapsulada, é só tomar uns comprimidos, curou o câncer. Você não vai precisar fazer uma copy enorme e você vai conseguir vender esse seu produto por bilhões. Você não vai precisar ficar convencendo, mostrar a prova social, mostrar isso, mostrar aquilo, mostrar... Nada. Você vai chegar, vai mostrar a cápsula, fala assim, isso aqui cura o câncer. Você pode até colocar uma prova ou outra, olha, essa pessoa tomou, essa pessoa tomou, curou o delas. Você pode dar isso no seu laboratório, a composição química dela, que você vai entender porque ela cura o câncer. E acabou. Aí a pessoa vai olhar e falar, caraca, isso cura o câncer mesmo, você é. Custa 20 bilhões, entendeu? Então, assim, você não precisou fazer uma long copy para converter isso. Mas por quê? Porque nesse exemplo hipotético, a gente está falando de um produto que tem uma demanda reprimida enorme, tem uma promessa gigantesca, o que não é comum, né? Quando a gente vende um curso, quando a gente vende um livro, uma consultoria, a gente tem vários concorrentes, o cliente tem várias opções no mercado. Então, você não tem uma cura do câncer, né? Vamos combinar. Você tem um produto muito bom, você tem um produto que vai mudar a vida das pessoas, mas não seria comparável uma cura do câncer. Então, teoricamente, você precisa discorrer um pouco mais, você precisa argumentar melhor, mostrar mais fatos, mostrar mais provas, colocar mais autoridade ali, mais argumentos, mais estatísticas, mais gráficos, para aí sim a pessoa se convencer e comprar. Então, a long copy, ela tem como vantagem permitir que você consiga articular melhor a sua argumentação e ser muito mais persuasivo. Você consegue, assim, transmitir muito mais conhecimento, transmitir muito mais confiança. Quer saber um caso de um long copy que funciona extremamente bem e você não deve ter percebido? Fórmula de lançamento. Se você for reparar, a fórmula de lançamento, a clássica, né? É dividida em três vídeos em que você assiste cada vídeo, CPL, e depois no quarto vídeo vem o vídeo de vendas, correto? Se você for ver, os três vídeos, eles são uma continuação um do outro, né? Eles têm uma linha aqui, uma linha mestra. E isso não deixa de ser uma long copy, uma long copy que foi quebrada em três vídeos. Então, é um exemplo. Assim, você, beleza, você conseguiria vender um produto de três mil reais fazendo um vídeo só? Talvez sim. Você consegue, se a sua oferta for boa, você vai converter. Mas se você fizer três vídeos de uma hora, três vídeos de duas horas, você vai ter aí um total de seis horas para estar argumentando, seis horas para passar conteúdo, seis horas para transmitir confiança, credibilidade, fazer uma grande oferta e gerar conversão. Então, pode perceber que a fórmula de lançamento, ela funciona muito bem para produtos de alto ticket, justamente porque você tem mais tempo e mais espaço para estar argumentando. Coisa que se você faz em um vídeo só, às vezes de 20, 30 minutos, você não vai ter toda essa profundidade que você consegue. E assim, a pessoa, às vezes, em 30 minutos, ela não vai conseguir se convencer de que compensa ela comprar um produto seu que custa três, quatro, cinco, seis, dez mil reais. Faz sentido? Outro ponto também. Uma long copy, ela não precisa ser necessariamente também gigantesca. Ela pode ser também mais curta. O importante é você ser o conciso. O copy tem que ser conciso. Não devem existir palavras que não precisavam estar ali. Esse é um ponto importante. Uma long copy é diferente de você ser prolixo. Quando você é prolixo, você fala muito e não chega a lugar nenhum. Então, é aquela pessoa que fala, 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 dá rodeio e volta e repete. E no fim, você fica de saco cheio e fala, pô, você podia ter falado isso em duas linhas. O que acontece muitas vezes no áudio de WhatsApp. A pessoa grava um, dois minutos de áudio e o que ela estava querendo dizer podia ser escrito em uma, duas linhas. Isso acontece muito. Isso é ser prolixo. Isso não é copy. Isso é, de longe, a pior estratégia que você vai utilizar. Então, copy, mesmo quando ela é longa, ela tem que ser direto ao ponto. Você tem que dar argumento, 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 argumento. Tem que ser pá, 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 pá. Aí vai ficar longo? Pode ser que fique longo, mas não longo porque você se estendeu muito. Mas longo porque você trouxe muito valor, porque você trouxe muito argumento, muita prova, muita estatística, muito gráfico, muito depoimento. Aí sim, é um longo porque realmente tem muito conteúdo. E não longo porque você acabou se empolgando. Tá bom? E só pra fechar, mais dois exemplos de long copy que a gente também não cai a ficha, mas que são, não deixam de ser. Um, palestra. Sabe aquelas palestras que tem uma venda no fim? Também não deixa de ser uma long copy. Por exemplo, se você ficar na palestra de duas horas, o cara ficou lá duas horas falando. Pra no fim ele te oferecer algum produto, alguma mentoria, alguma coisa. Não deixa de ser uma long copy também. Porque em vez de ele fazer um vídeo lá, uma palestra, né? Uma coisa de 20 minutos ali, ele ficou duas horas falando, duas horas mostrando slides, pra no fim ele te fazer uma oferta. Outro exemplo de long copy, que hoje tá sendo cada vez mais comum, é livro. Porque livro, você também tem, a pessoa compra, ela vai ficar com você ali horas e horas e horas e horas e horas. E na verdade o intuito do livro, às vezes, é vender a mentoria, é vender o curso mais completo da pessoa, é vender o serviço de consultoria dela. Então o livro, se você for reparar, ele não é um livro, ele não é um conteúdo igual uma copy que é, assim, você sabe que é pra venda. Mas se você prestar atenção, você vai perceber que várias vezes ele faz referência ao produto, várias vezes ele mostra depoimento, várias vezes ele fala que existe uma opção mais completa, ele vai deixar algum link pra você conhecer essa opção completa. Então você vai ver que ele vai dando ali vestígios de que tem um produto. Então não deixa de ser uma persuasão. É uma persuasão mais velada, uma persuasão mais tranquila, mais suave? É, porque aí não tá ali o tempo todo, né? Compre, compre, aproveita, oferta irresistível. Não, é um livro. Só que ao mesmo tempo, quando você chega na última página, ele fala, ah, chegamos até aqui, se você quer dar continuidade a esse conhecimento, entre em contato, ou então baixa os arquivos bônus, ou então assista a esse treinamento online, e aí faz um gancho pra começar a tentar vender alguma coisa. Por quê? Se a pessoa ficou lendo o seu livro durante seis, oito horas, ela tá muito engajada com você, muito mais engajada do que uma pessoa que assiste um vídeo de cinco, dez minutos. Então, long copy, ela não é só aquelas copy da Empiricus, mas toda a comunicação que tende a ser longa com o objetivo de conversão. Então, fórmula de lançamento, não deixa de ser uma long copy. Palestra, também pode ser uma long copy. Livro, se tiver o objetivo de vender alguma coisa, também é uma long copy, com uma estratégia um pouco diferente, mas também é. Portanto, você pode começar a desenvolver essas estratégias em paralelo com o que você já faz, porque você vai perceber que quanto mais tempo você fica com as pessoas que te acompanham, que te seguem, mais persuasivo você tende a ser pra elas, e mais vendas você vai conseguir realizar, porque elas vão confiar mais em você, e vão ter uma familiaridade, vão ter uma proximidade muito maior contigo. Combinado? É isso, então. Qualquer dúvida, é só falar à tua disposição. Aqui embaixo vai ter alguns links na descrição pra você estar baixando o meu ebook, participando de uma aula gratuita, enfim. Muito conteúdo legal pra você estar continuando esse aprendizado, e eu te espero numa próxima oportunidade. Forte abraço e até logo. Tchau, tchau.